Agora vamos entrevistar o entrevistado, né? Chega mais aí. Espero que isso tenha sido gravado. E aí gente, hoje o vídeo será uma entrevista com os jogadores do nosso time. Pode vir aí o primeiro entrevistado. Funciona mesmo? Funciona. Qual o seu nome? Meu nome é Thiago. Altura? Tenho 1,75m. Jogo em que posição? Jogo de ponteiro. Gostaria de jogar em outra posição? Não, eu estou conformado em jogar de ponteiro. Eu poderia assim, jogar de livro, mas estou conformado com ponteiro mesmo. Entendo. Posição você não jogaria? Deixa eu ver. Acho que de central. Central eu não jogaria. Compreensível. Um jogador que você se inspira ou gosta? Eu gosto de ver o jogo do Darlan. O Darlan é massa. Verdade. Um time? Um time do Japão. Seleção do Japão no caso. É a seleção sim. Certo. Se tivesse como você trocar de time, qual você jogaria? Acho que eu gostaria de jogar em cruzeiro. Cruzeiro é massa. Verdade. E agora, por último, qual a sua bola preferida para jogar bola? Eu gosto de jogar com a bola na minha casa. Acho que elas são as melhores. A V300W. 300? Uhum. Sério com a 300? Todos os anos estou zoando a V200. Ah, a V200, não é essa aqui, né? É, eu estou brincando. É essa aqui mesmo. O melhor que está tendo por enquanto. Certo. O próximo entrevistado aqui é agora. Pode entrar. Pode entrar. Toma o seu microfone. Seu nome? Thierry. Altura? 1,86. Posição que você joga atualmente? Infelizmente, eu sou central, né? Infelizmente. Que posição você gostaria de jogar? Eu acho que eu jogaria de oposto, porque eu gosto muito de cortar a minha coisa favorita. Entendo. Jogador que você se inspira, eu gosto. Ah, eu gosto muito do Arlan, porque ele é bem novo, já está na seleção, ele também é oposto, e a minha vontade é jogar de oposto, que eu já falei. Entendo. É, time, seleção, o que você gosta? Eu gosto muito do Cruzeiro. Verdade. Ótimo time. É, se você tivesse a oportunidade de entrar em outro time, qual seria? Ah, eu acho que eu entraria no Cruzeiro, porque é um dos maiores de Minas. De Minas não. É, Minas, América inteira. Certo. E bola que você prefere para jogar? Eu gosto muito da minha casa 200, é a melhor. Só que eu acho ela um pouco leve. Sim. Obrigado pela entrevista. Mais um entrevistado. Pode ir? Começou a gravar? Pode entrar. Ok. Seu nome? Ricardo ADM. 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 É... Altura? 1,86. 1,86. 1,86. Fala de novo aí, que o câmera já atrapalhou. Minha altura. Meu nome é Ricardo ADM e eu tenho 1,86 de altura. Joga em que posição atualmente? Agora eu sou central. É... Que posição que eu gostaria de jogar? É ponta, né? Faz tudo, né? Faz tudo. Até levanta. Verdade. Jogador que você se inspira, gosta. É Yuki Shikawa do Japão. Time que você gosta? Ah... Japão, né? Vou falar aqui no Japão. É... Quais as perguntas também? Não esqueci as perguntas. As posições que eu já joguei? Pode continuar. Pode falar. As posições que você já jogou? Joguei de tudo, menos de Libro. Levantador. Agora o último que eu estou jogando é central. Joguei como... Que posição você não jogaria? Pulei essa. O bicho... Eu não sei não, mas... Eu prefiro jogar dentro da quadra e ser titulado que ser reserva na posição que eu gosto. Entendo. É... Mais de Libro, assim. O time que você jogaria se tiver essa oportunidade? Japão. Japão. Mas... O primeiro é o time Karasuno, né? Claro, né? Valorizar o time em um dos que... E bola que você gosta de jogar. A Macamu mais gosta é a V200W, mas eu também gosto um pouco da Molten, acho que é 5.000. E um pouco da 6.7.0 pênalti. Entendo. Obrigado pela entrevista. Amém. Agora vamos entrevistar o entrevistador, né? Chega mais aí. Espero que isso tenha sido gravado. Agora vamos entrevistar aqui o entrevistador. Chega mais aí. Aqui o microfone. Qual o seu nome? Valdir. Quanto de altura que você tem? 1,83. 1,83. Joga em que posição? Joga em que posição? Joga em que posição? É... Em que posição que você joga? Ah, vamos refazer isso aí. Ponta. Não, continua. Não é ponta não, você vai se entrar. Entra lá, você é doido. Tá bom, joga de ponta, né? E que posição você gostaria de jogar se não fosse jogar de ponta? Atualmente ponta. Já joguei em outras posições e tudo, mas ponta. Ponta mesmo, né? Ele é o capitão, ele quis ganhar a posição dele. Não é assim não, gente. Não. Que jogador que você gosta? Que você se inspira assim? Que você acha legal? O Darlan. O Darlan, né? E que time que você gosta? Seleção? Cruzeiro. Sarda Cruzeiro. Se fosse pra você jogar tipo numa seleção assim, qual que você queria jogar? Sarda Cruzeiro. Sarda Cruzeiro mesmo, né? E tipo de bola de vôlei? Qual que você prefere? Qual que você acha melhor de jogar? Ah, V200W. V200W. Alguma coisa que você queria falar aí que você acha interessante? É... Não, acredito que... Tá beleza, né? Isso aí, pô. Obrigado por participar aí. Ó, uma bola de basquete. Certo. Comenta o que vocês acharam aí do vídeo pra parte 2. E a qualidade do som aí do microfone. O que vocês acharam? Agora solta o som do beatbox aqui do cameraman.